Tá em dúvida onde pegar o seu FIFA 17 ou o seu PES 2017? Dá uma olhadinha no primeiro link da descrição na loja Horizon. A pré-venda já tá rolando lá, fica à vontade pra dar uma conferidinha no primeiro link da descrição. E aí, camarada YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui de PES 2016, o nosso rumo ao estrelato tão querido, tão amado. O problema é que o YouTube anda bugando nos últimos dias e não tá mandando vídeo pra quase ninguém, cara. Ô raiva que eu tô passando, vocês podem ver que eu tenho nem postado tantos vídeos nos últimos dias, porque de uma semana pra cá o YouTube tá uma bosta, tá uma verdadeira merda, não tá enviando vídeo pra ninguém, cara. Os inscritos não estão recebendo vídeo, os meus vídeos, as views estão caindo mais de 50%, então tá terrível, não só eu, vários YouTubers grandes, todo mundo geral tá reclamando que o YouTube essa semana tava uma porcaria, não enviou vídeo pra ninguém. E eu também recebi muitos comentários no Facebook, a galera falando que não tava recebendo os meus vídeos, o que tinha acontecido, se eu tinha parado de fazer vídeo. Mano, eu recomendo a vocês aí que todo dia entrem no canal pra dar uma olhada, que todo dia vai sair vídeo novo, mano, todo dia, no mínimo 4 vídeos por dia saem aqui no canal, então entra, mano, entra a hora que você vai ver que tá saindo vídeo. O problema é que o YouTube não tá enviando pros inscritos, então o YouTube essa semana tá uma verdadeira porcaria. Os meus vídeos pegavam até 7 mil visualizações em 24 horas e tal, alguns pegavam 5, outros 6, alguns 4, né, o mais parado, e hoje em dia não tá pegando 3, cara, então tá impossível, eu não sei o que tá acontecendo, eu já entrei em contato com o YouTube, suporte do YouTube, eles vão me, eles vão, ficaram de me responder, de dar uma olhada e tal, o que que tá acontecendo, mas eles falaram que tem muita gente realmente com esse problema e que eles tão vendo o que vão fazer. Vamos esperar que eles consertem isso, porque tá uma porcaria. A gente, a gente rala pra conseguir inscrito e os caras não recebem o vídeo. Bom, é isso, mano, vamos lá então pro jogo de hoje, deixa eu ver o calendário pra vocês, que ó, vamos jogar contra o Montpellier, Montpellier, sabe, não precisa bagaceira, depois tem o Matlético de Madrid, meu querido Atlético de Madrid, vamos enfrentar eles pela UEFA, eu tinha meus ligues semifinais e o primeiro jogo é dentro de casa. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui, se eu vou fazer os dois jogos, os dois jogos em um vídeo só, mas eu não sei, mano, eu não sei o que eu vou fazer, vambora pro jogo. E o negócio é o seguinte, deixa o like, mano do céu, eu tô muito feliz com vocês, porque a galera realmente tem clicado no like, que realmente tem clicado nas propagandas que eu pedi pra vocês, cara, isso me deixou muito feliz, sério mesmo, quando eu vi o resultado, aqui aparece, o YouTube mostra tudo pra vocês no analítico, e tem aparecido que a galera tem tido um aumento muito grande de clique nas propagandas, eu tô agradecendo demais, muito obrigado mesmo, continuem, mano, vocês tão me deixando muito animado, eu tava meio desanimado esses dias, e depois agora começou a aparecer os cliques de vocês, eu comecei realmente a me animar, muito obrigado mesmo, mano, vocês não sabem como eu tô feliz com isso, e continuem, moleque, eu peço pra vocês que continuem clicando nas propagandas, continuem clicando no like, que é isso que você apoia o YouTuber que você gosta, é assim que você anima ele a continuar trazendo vídeos pra vocês, que não é fácil, moleque, cara, não é fácil realmente, e essa vida aqui é difícil, é legal, é muito legal, é muito bom, cara, só que é difícil, não é fácil não, pra você aguentar igual eu, tô há dois anos no YouTube, e todo santo dia fazer três, quatro vídeos, não é fácil, ainda mais pra quem trabalha fora, igual eu, já expliquei pra vocês como funciona a minha vida, e realmente falta tempo, pra me dedicar todo o tempo que eu queria aqui no YouTube, mas vamos lá, tá valendo, deixa o seu like, seu clique nas propagandas, e é isso, mano, vamos pro jogo, PSG hoje, bacana, toquei no Ibra, o Ibra demorou pra devolver, Ibra, 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 fui também convidado, nossa, mano, fui convidado pra testar o PES 2017, e fui convidado pra ir na BGS todos os dias, cara, todos os dias, ganhar premium lá, pra ir na BGS, o Machinima me enviou a premium, infelizmente, eu não vou poder ir, pelo menos até o momento, tá, eu não sei ainda o que eu vou decidir até lá, mas vamos esperar, falta um mês ainda, então eu não vou falar muito sobre isso ainda, mas logo menos que eu tiver a confirmação se eu vou ou não, eu falo com vocês, olha o Ibra sozinho, é só fazer, Ibra, já guardou, Nandão, já servindo de garçom, moleque, Ibrahimovic já girou batendo, fazendo o dele, tá lá, Zlatan Ibrahimovic, o cara, mano, golaço, golaço, tomada ali no meio de campo, foi bem rápida, né, a reação do time foi rápida, ó, desbrei o zagueiro bonito ali, mano, que break, ó, toquei, eu tô muito ansioso pra testar o rumo estrelato do PES 2017, cara, eu não vejo a hora, molecada, 1x0 pra nós, vamos pro jogo, vamos lá, moleque, contra-ataque, tô pedindo essa bola, não sei pra quem foi direito, eu já ia aqui, quase tomando, o Juizão resolveu, né, apitar ali, apitar, acabou, acabou, primeiro tempo, vamos pro segundo então, né, Juizão, vamos lá, primeiro tempo foi fraco, teve só aquele lance do gol mesmo, e nada mais que isso, o time ficou, mas o time tá jogando, eu tô sentindo de muito confiante, cara, os caras tocando muito bem a bola, sabe, cabeça erguida, todo mundo tocando certinho, difícil errar um passe o time, é, só não estamos chegando com muita facilidade no gol, porque os caras aqui também não é qualquer um, né, os caras também é bons de bola, mas, nosso time tá jogando bem, eu acho que não sofremos nenhum período de gol, não sofrendo pressão, olha essa bola, o time vem, berigo, olha aí pro Ibra, mais uma assistência, não acredito o gol que perde o Ibra, ô Ibra, o Ibra não é de perder esses gols, né, cara, você vê que ele não tá tão bem fisicamente assim, quando ele começa a perder esses gols, mano, e eu, novidade pra vocês, eu esqueci de falar no início do vídeo, logo menos, eu tô trazendo com o Facecam aqui, provavelmente já no lançamento do PES 2017, eu vou trazer vídeos com o Facecam pra vocês, moleque, cara, vocês me pediram, comenta aí se você realmente gosta de Facecam ou não, eu vi que muita gente no último vídeo comentou que sim, mas eu quero ver mais gente, porque já que o vídeo passado não teve tantas views pro problema de YouTube, vamos lá, mano, comenta aí se você prefere com o Facecam ou sem Facecam, eu devo fazer uma votação aqui no canal, mas eu acho que a maioria vai falar Facecam, eu espero, então eu vou trazer pra vocês, se realmente vocês gostarem, microfone tá chegando um headset foda pra mim, que a Horizon tá me enviando, então logo menos aí, melhora o áudio, melhora a imagem, vamos se profissionalizar aqui pra receber o PES 2017 como ele merece, né mano, então vamos ser top, vamos fazer um conteúdo top agora daqui pra frente no PES 2017, vamos botar pra quebrar no bagulho, vamos ser top, eu não tô trazendo muitas notícias do PES 2017, porque realmente eu tô com problema com a Konami de strike aí, mas o André Bronzano já disse que vai me ajudar a retirar a strike e tal, eu tô esperando, o André Bronzano, pra gente não sabe, é o cara lá da Konami, brasileiro que trabalha lá, então, eu não sei se ele é, sei lá, ele é representante da Konami na América do Sul, alguma coisa assim, ele é um cara importante lá dentro, eita, olha o toque, boa moleque, olha o time chegando, olha o time chegando, isso, ai, o cara me tirou aqui, boa, boa, isso, olha o Pogba, olha o time, olha o time, olha o Ibra, o que você fez Ibra? Oxe, oxe, o Ibra não tá legal hoje, ele tá bêbado, você tá jogando bêbado, boa, ah, não era pra mim não, era pra Gua, caramba, meu jogador já tá cansando ali, molecada, muitos jogos seguidos, no episódio passado eu meti gol, meti 2, 3 gols no episódio, se eu não tô enganado, meti assistência pra caramba, tô jogando bem, molecada, ixi, essa bola aqui, aqui eu realmente sinto que quando o time começa a jogar, eu sinto e falo, mano, eu vou explorar, eu vou ser o melhor do mundo, ai de vez em quando os cara começam a dar uma bobeira e tal, mas, aqui eu gostei, é o lugar que eu mais tô me sentindo confiante pra jogar, é aqui, vamos pra frente, isso moleque, vambora, vambora, tem que passar alguém no meio, não passou ninguém, eu fui levando, fui levando, pera Nandão, carrinho aqui, eu previso, eu tava esperando esse carrinho, eu tava prevendo esse carrinho, mas não tinha muito o que fazer, mano, isso, 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 olha o tic-tac funcionando, nossa, os caras me arrebentaram aqui agora, velho, os caras tão me batendo pra caramba, ibra, toca aqui, isso ibra, isso ibra, vamos tocando, olha, ai, ele tentou a devolução, quase, se dá certo é boa, vamos ibra, toma pra nós, ai o maluquinho ali é bom, vai, vai, aqui eu vou tomar, carrinho na bola, vamos, af, velho, eu tô jogando bem, moleque, cara, o time inteiro eu tô jogando bem, tô gostando, cara, tá faltando um pouquinho mais de sorte na hora de chegar ali na frente, isso, mais um, mais um, tic-tac do PSG, meu jogador que se tirar tá cansado já, olha o Royce ia limpando, ia avançando, nossa, agora eu dei nas pernas do maluco, velho, na hora que ele adiantou, eu já tinha apertado o botão pra dar o carrinho, mas tudo bem, o time jogando bem, tô gostando, tá acabando, vamos esperar acabar aqui, eu não vou fazer mais corte não, vamos direto daqui, pra vocês verem também como é que o time funciona no trabalho de bola, né, vamos lá, olha o ibra, tá pedindo o ibra, já abre os braços, quando ele abre os braços, pode tocar que é boa, isso, ibra, ai ibra, desgrama, vamos filho, vamos, eu tenho que fazer o meu, cara, não vai dar mais tempo, não vai dar, vai acabar o jogo, vamos lá, o Davi Luiz, vai Davi Luiz, pega ele, mano, Davi Luiz, pelo amor de Deus, e é isso, molecada, vitória do PSG, eu não sei não, viu, não sei não se a gente não é campeão, mano, porque a gente tava muito perto de ser campeão, e a gente tá comemorando muito, eu acho que a gente foi campeão, é campeão, é campeão, eu fiquei quieto pra escutar o Silvio Luiz gritar, e realmente é campeão do campeonato espanhol, espanhol não, mano, francês, olha só minha brisa aqui da madrugada, caramba, somos campeões, com gol do Ibra, minha assistência, meu primeiro título como jogador profissional aqui, no nosso rumo a estrelato, sou campeão francês, meu primeiro título nacional, aqui pelo PSG, olha a taça da Liga One, que foda, molecada, que foda, somos campeões, é isso aí, tamo junto, muito obrigado aí, vamos rebentar de like nesse episódio, nesse episódio eu não vou nem fazer dois jogos, vou fazer só um mesmo, e olha lá que legal, nossa, o Matuidi que tá segurando ali pelo jeito, né, é ele mesmo, caramba, velho, campeão, somos campeões da Liga One, aí, cheguei, né, no meio, não no meio, mas já tinha umas 10 rodadas, e agora a gente conseguiu ali, com essa vitória, somos campeões, e o Premier League foi o homem do jogo, com o gol, mas o Premier League não fez quase nada, né, vamos ser sinceros hoje aqui, mas o cara é mestre, beleza, vamos ver então, agora, 82 pontos, ninguém pega mais nós, somos campeões, a taça foi até levantada, e hoje aqui no PSG, eu tenho, deixa eu ver, 22 jogos, 13 gols, 6 assistências, eu não sei se é só no campeonato francês, aquilo ali, não sei, vamos danar depois,